Fala aí meu amigo investidor de metaverso, investidor de rádio caca, como vai você nessa manhã maravilhosa de quarta-feira, o bicho pegando no mercado? Sejam bem-vindos a RACA, casa do metaverso 3D dos Estados Unidos de Marte, popular jogo de blockchain Metamon World, NFT Place e muito mais. Se você gosta de metaverso, gosta dessa criptomoeda e tem dúvida que ela é uma das gigantes do mercado, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante, tá? Só para você ter dimensão, essas são as agências de investimento, Tacham, Mesh, OKX, Protocol Labs, DWF Labs e outras. Aqui são os parceiros pessoal, são 85 parceiros dentro do metaverso, 85 criptomoedas que já tem a casinha lá dentro do metaverso. Quando eu falo para você que nenhuma outra criptomoeda de metaverso tem uma abrangência tão grande quanto a rádio caca, vocês têm que entender que ela é muito, mas muito grande dentro do metaverso. O que falta nela é a adoção dos players, tá pessoal, uma melhoria ou outra. E todos os metaversos estão sofrendo no mercado, Mana, The Sandbox, Epcoin, todas estão sofrendo no mercado. Aqui são todas as universidades que estão dentro da cadeia, tá? Sociedade Blockchain Price, então Blockchain San Diego, Texas, Blockchain na USC, Cadeia Blanc, muitas outras. Até as universidades aqui do Brasil tem a USP do Brasil, se eu não me engano, está aqui. Aqui é o mapa da América do Norte, você pode clicar no mapa da Europa, tem todas essas outras universidades. O mapa da Ásia. Então a gente tem muita universidade aqui na América do Sul, a USP, a UBRI na USP de São Paulo. Até na África tem várias universidades e blockchains, tá? Só para você ter dimensão do tamanho desse projeto. A Rádio Caca já chegou a valer aí 0,01 centavo, 200, tá? E hoje está caindo aí bastante, está valendo 0,0096,92 aqui no CoinGoToLive, tá? E a gente tem aí no último ano ela caiu 75%, nos últimos 200 dias 57, 14,30, 30 dias 14. A gente não pode falar para você que, ah, essa moeda está aí alta subindo, é um top projeto que está aí deslanchando no mercado. Não, não posso chegar aqui e falar para vocês. Apesar de que eu, Raul Maru, sou investidor dessa moeda, porque eu ainda acredito que o metaverso em algum momento vai explodir na alta. E a que tiver mais desenvolvedores pode ter o melhor metaverso. Eu acredito que ela vai ter ainda muitas atualizações por causa da quantidade de empresas que vêm trabalhando em cima dela. Então, eu penso no futuro, pessoal. Ela é ranking 496, 32 milhões de dólares. 2 milhões de dólares nas últimas 24 horas, quase 3. Eu acho um volume baixíssimo, sendo sincero para vocês, tá? Dei uma passada no Twitter para ver se tinha alguma atualização, algo novo acontecendo. Mas não temos nada aí, nenhuma atualização, nada que possa impactar diretamente a Rádio Kaka e fazer com que ela suba bastante. Nenhuma atualização aí plausível quanto a isso, tá? Nós temos a Rádio Kaka aí sofrendo no mercado. Então, a gente vai usar o quê? O gráfico da Gate.io, tá, pessoal? Vou começar aí pelo gráfico do semanal. Vou crescer esse gráfico aqui. Você vê que é um gráfico de queda, um gráfico direcional. Eu não vou contra o mercado de jeito nenhum. O que eu falei para vocês é que se o preço continuar caindo, o Bitcoin continuar caindo, eu quero comprar nessas regiões aqui. Para mim, o melhor ponto seria essa região de Fibonacci aqui, tá? Essa região cinza. Deixa eu voltar essa linha aqui que ficou parecendo a minha cara. Essa região cinza aqui é perto do 100% de Fibonacci. Então, entre os 40% e os 30%, 29%, 28% aqui, é o melhor ponto de compra para esse pivô de queda. E é um semanal bastante brutal. Se você olha os indicadores, a gente tem aí os indicadores MACD, estocástico, RSI, todos caindo, tá? Vortex, todo mundo empurrando para a queda. Então, a gente tem que observar o quê? O preço da criptomoeda para achar uma reversão nesse meio de caminho. No diário, ela está tentando respirar por aparelhos aí, vai para o segundo dia de alta. Porém, pessoal, está com muita dificuldade. A matrix vendedora é muito, mas muito brutal, tá? Se você olha aqui, 8, 20, 50, 100, 200, o preço trabalha abaixo de todas essas médias móveis. Então, a gente tem que respeitar o preço, observar a criptomoeda e ver que ela não está performando como merecia. Até porque eu ainda acho esse um grande projeto, mas eu ainda vou pensar em fazer compras fracionadas de pouquinho em pouquinho. A gente vê aí quantas a gente vai juntar ao longo do tempo e ver se a gente chega nos nossos alvos no futuro. Quem sabe ela volta para um centavo de dólar e deixa todo mundo aí feliz, tá? Essa foi a minha análise da Rádio Caca. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima e fui!